Olá a você que está assistindo o canal Negrão Rio, a gente está aqui hoje com o Álvaro Rodrigues que deu uma palestra na semana de comunicação. Tudo bem, Álvaro? Gostaria das suas impressões sobre a palestra, o que você tem a dizer sobre o evento que aconteceu? Foi incrível, não só do ponto de vista de quem estava no púlpito falando, mas pela receptividade e pela vontade de aprender da plateia. Acho que essa conexão de estudante com profissão de mercado, para quem está no mercado, ela é até melhor do que para o estudante, porque nós o tempo todo estamos buscando um novo, o tempo todo a gente busca a inovação, as novas referências, os novos caminhos e sem dúvida esses novos caminhos vêm dos estudantes. Então você estreitar esse canal entre mercado e quem vai fazer o mercado como a iniciativa da Unigran Rio, é incrível, é incrível. Você falou sobre a necessidade de inovação, de estreitar lá, aquela coisa da pessoalidade, da marca, da empresa, se tornar pessoal e sobre empreendedorismo. Eu queria o seu ponto de vista sobre a necessidade da inovação para um profissional, seja dos mercados ou dos já entrantes agora, os que vão se formar agora, a necessidade desse profissional ter a consciência dessa parte empreendedora e ter a consciência da inovação. Qual a importância disso? Total. O mercado, como a gente entende, o mercado da indústria de comunicação está passando por um processo acelerado de reinvenção, de reformulação, ou seja, o mercado hoje já mudou, fato, ele já mudou. Então o estudante que vai entrar nesse mercado em mutação, ele tem que entender que a carreira que ele vai construir talvez seja por uma disciplina que hoje ainda nem exista. Então empreender em comunicação, empreender em criatividade, é também buscar dentro dos polos de mercado, ou seja, uma agência, uma produtora, uma startup, que forma que o talento dele pode dar serviço desse mercado que está mudando e que está carente de pessoas, agentes de mudança. Ele tem a necessidade de perceber essa atualização do mercado constante e de estar se atualizando em todo momento? Sem dúvida, sem dúvida. O mercado que, como eu disse anteriormente, ele já mudou. Então você tem disciplinas ou ferramentas que já não são mais praticadas, não são mais usadas. Você tem aí tecnologias novas que estão estreitando a ligação entre pessoas, entre consumidor e marcas e serviços. Você vê marcas buscando propósito, valor. Então quando você tem aí todo esse novo cenário, esse novo ambiente, e você tem aí estudantes que podem entrar já sabendo, já sabedores de que o mercado está carente dessas entregas, a chance dele entrar e permanecer e liderar esse processo de mudança é muito grande. Ok. Álvaro, muito obrigado pela entrevista, obrigado pela palestra, foi maravilhosa. Muito obrigado. Obrigado, sucesso. Obrigado. E você continua conferindo muito mais no canal Negrão Rio da Semana de Comunicação.